Música O Educoff fez uma postagem em seu Twitter que gerou um furdúncio. Ele escreveu Nunca vou esquecer quem ficou comigo na minha pior fase E nem de quem me colocou lá. O Menoya comentou Você tá na sua pior fase por sua causa. Eu te amo, amo seus vídeos. Mas tá muito repetitivo. Sempre a mesma coisa. Eu que sou seu maior fã não assisto mais. Educoff respondeu Eu não acho que foi meu melhor ano. E olha que eu estava de férias. Mas agora que me toquei do que você estava falando. Pior fase não significa apenas YouTube. Existem coisas na vida, algumas muito importantes. E nem sempre se trata de trabalho. Bola pra frente. Temos milhares de coisas para pensar. Essa é uma delas, mas não a mais importante. E também a notícia. O YouTuber Gerson Albuquerque Que há cerca de dois anos invadiu o Kotel Fantasiado de personagem da série La Casa de Papel Foi condenado a dois anos de prisão Seis meses de detenção e multa Gerson postou alguns stories surpreso com a condenação Ele se defendeu dizendo que na época a mídia manipulou o fato E também tranquilizou os fãs Dizendo que o juiz reverteu a prisão em prestação de serviços para a comunidade Confira Bom dia, bom dia Fui acordado agora com a surpresa Gerson, liga a televisão Tu tá passando Gerson, não sei o que Fosse condenado Isso Eu fui condenado a dois anos de prisão Seis meses de detenção E dez dias de multa Gente que tava comigo Na cela No dia do acontecido Que matou Que roubou Teve um que não deu nada Que ele saiu sem pagar fiança Nem foi preso E teve outro que saiu com a tornozeleira eletrônica E tipo É Pra quem não tá entendendo Quem tá chegando agora no meu Instagram É novo Eu fiz uma pegadinha Vai fazer Acho que uns dois anos Quando eu fui no presídio Arrumpando lá a casa de papel E me prenderam Disseram que eu vi várias coisas Inventaram na verdade Nem tudo foi verdade E juntaram as imagens de outras cenas Enfim Enfim Manipularam tudo E daí A gente foi preso Saímos um dia depois Com 15 mil de ciança E o resultado saiu agora Deixou tranquilizar vocês Tá? Calma Eu não vou ser preso Tem lá dois anos de detenção A gente tinha me fechado Não sei o que Mas o juiz também optou por Reverter em Os dois anos em Prestação de serviço social Que é No caso Eu trabalhar em algum lugar Um exemplo Uma ONG Alguma coisa Prestando serviço Pra comunidade E é isso Eu vou falar com Meu advogado agora Vendo o que vai dar Não sei se eu vou recorrer Não sei como é que vai ficar Então é isso galera Essas foram as notícias do dia Se você gostou Não se esqueça de se inscrever E Até a próxima Vendo o que vai dar Vendo o que vai dar